Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Que o café é uma das bebidas mais populares do mundo você provavelmente já sabe. O hábito brasileiro de tomar uma xícara pela manhã ou à tarde se estende por países ao redor do globo com diferentes adaptações. Se estiver viajando, encontrar lugares para tomar café certamente não será uma dificuldade. No entanto, já se perguntou quanto custa, em média, uma xícara de café no exterior? Em junho deste ano, um levantamento divulgado no site Casnetuza Savingspot mostrou qual é o custo do cafezinho em diversos países. A investigação foi feita a partir de dados do Tripadivisor, site de informações e opiniões relacionadas a viagens. Calculou-se o preço de um expresso, um latte e um capuquicino de cinco estabelecimentos em cada capital, e fez-se uma média entre eles. Mais caro e mais barato o custo do café tem variação de até 7 dólares ao redor do planeta. Fonte. Savingspot Reprodução, o café popular mais caro do mundo fica na Ásia, mais precisamente na cidade sul-coreana de Seoul. Por lá, a xícara vale cerca de 7 dólares e 77 centavos. A região sedia, inclusive, cafés temáticos onde visitantes podem interagir com animais selvagens, apesar de a prática ser criticada, e também concentra a maior quantidade de Starbucks em todo o planeta. Por outro lado, a capital iraniana Teheran tem o café mais barato, com preço avaliado em 46 centavos. Nesse local, o chá é a bebida mais consumida e apreciada pelos moradores. Já o café é tradicionalmente servido nos estilos turco e guilon, uma espécie de tabaco com sabor servido em um cachimbo de água. A popularidade do expresso é recente. A média entre os dois valores mais destoantes pode ser encontrada nos Estados Unidos. Em Washington, capital do país, uma xícara é encontrada por 3 dólares e 77 centavos. Consumo de café per capita cultura influencia diretamente nos hábitos alimentares. Fonte Saving Spot Reprodução A pesquisa do Também inclui um apanhado dos países no mundo que mais consomem café por habitante no período de um ano. Os sete primeiros colocados são representantes europeus, sendo Luxemburgo o maior consumidor do grão, com cerca de 11,1 kg destinados a cada cidadão ao longo de 12 meses. Índia, Paquistão e Nepal registram menos de 0,1 kg desse mesmo índice. Já entre os maiores produtores da bebida, figuram os continentes da América Central, América do Sul e a Ásia, especialmente o Vietnã. O Brasil é o primeiro colocado, quando se trata de produção de café, além de ter um grande mercado consumidor, cada brasileiro consome cerca de 5,4 kg de café por ano. A média de preço de uma xícara aqui é de 1 dólar e 89 centavos. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Tchau! 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 Tchau!